Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30 Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém Alguém lhe perguntou, Senhor é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta Vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor abre-nos a porta Ele responderá, não sei de onde sois Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti E tu ensinaste em nossas praças Ele porém responderá, não sei de onde sois Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça Ali haverá choro e ranger de dentes Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó Junto com todos os profetas no reino de Deus E vós porém sendo lançados fora Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul E tomarão lugar à mesa do reino de Deus E assim há últimos que serão primeiros E primeiros que serão últimos Nós gostamos muito de saber as contas Quantas pessoas vão caber no céu? E aí tomamos trechos do Apocalipse 144 mil assinalados E pensamos que a Bíblia está falando de matemática Quando os números na Bíblia são sempre simbólicos Tem lugar para todo mundo Mas ao invés de perguntar assim Eu quero o bilhete de primeira classe Eu quero um lugar na frente Eu quero viajar na janela Eu quero viajar no corredor Eu quero ir no banco da frente do carro E daí por diante O Senhor quer que nós escolhamos o caminho do serviço O caminho da disponibilidade O Senhor quer que nós escolhamos viver o Evangelho Isso é porta estreita É mais fácil não amar a Deus e não amar o próximo? É mais fácil não viver a própria fé? É mais fácil não seguir os mandamentos? É mais cômodo odiar e querer o mal ao próximo? Não é difícil perceber Que nós sabemos a continuação desta conversa Aparentemente mais fácil Mais desastroso no conjunto da vida A escolha é nossa Escolher a porta estreita Escolher a porta da vivência dos mandamentos Do serviço ao próximo Do amor desinteressado Na busca da vontade de Deus É palavra de vida eterna É a força do amor desinteressado 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 É a força do amor desinteressado